Na sequência do Balanço Geral participando conosco, agora faz o seguinte, traz no telão do Cidade Alerta, porque a polícia prendeu um suspeito de ter matado um homem a tiros na cidade. Aqui foi no bairro Cidade Industrial, a informação que eu recebo. Daniela Sevieri traz as informações. Boa tarde pra você, Dani. Muito boa tarde a você, Nader. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento pelo Balanço Geral. Nader, antes de eu trazer o delegado, o doutor Tiago Nobrega, explicando essa situação desse homicídio, nós temos as imagens. As imagens são muito fortes, dá pra ver exatamente o que aconteceu. A gente percebe o momento em que esse veículo de cor prata, com vidros bem escuros, passa ali pela rua. Ele chega da ré, inclusive, que é quando ele nota a vítima, esse rapaz de 29 anos. Logo depois disso, nas imagens, a gente pode ver a vítima correndo, desesperada, tenta entrar nessa casa. Nader, essa casa não é a casa em que ele vivia, é a casa de um vizinho. A gente nota que dentro do carro, o autor já começa a disparar e acerta, inclusive, a vítima, que chega a cair. E mesmo assim, ele desce do carro, vai até a vítima e termina de executar o rapaz. A gente percebe nas imagens também que tem uma mulher do lado dele, que chega a descer do carro. A gente não sabe o que eles conversam, mas claramente dá pra perceber que ele manda ela voltar pro carro. Pois é. E tudo isso, Nader, toda essa situação, essa execução flagrada pelas câmeras de segurança de uma rua na cidade industrial de Curitiba, foi por conta de um vidro quebrado deste carro que está nas imagens, que já foi, inclusive, até consertado. Bom, eu vou conversar com o doutor Tiago Nóbrega, delegado responsável por essa investigação, que vai nos dar mais detalhes de tudo isso. Bom, doutor, um crime bobo, não bobo, sério, mas por um motivo muito banal, muito bobo, a gente pode dizer? Isso, um motivo fútil. Infelizmente, o Denir veio a óbito por causa, como você mencionou aí, de uma desavença que ele teve com o autor, relacionada a uma briga que tiveram dias antes, em que a vítima estava defendendo ali alguns parentes do suspeito, acabou entrando em vias de fato com o suspeito e atacou uma pedra no vidro dele. Pois ele estava agredindo ali uma mulher, o suspeito tentou apaziguar essa briga e atacou uma pedra no vidro, danificando o carro. E o suspeito diz que ele deveria arrumar o vidro, ele diz que não arrumaria aquele vidro e a partir de então começaram as ameaças de morte. E naquele dia, infelizmente, quando o suspeito passa com o veículo ali na companhia de sua companheira, encontra a vítima ali sentada, cobra novamente ele sobre o conserto do vidro, que a esposa já havia consertado, ele diz que não ia apagar, no que o César começa a atirar, a vítima tenta correr, porém acaba caindo e vindo a óbito na sequência aí, com outros disparos, inclusive disparos aí que acertaram a cabeça da vítima. Bom, doutor, mas pelas informações que nós temos então, a mulher que estava no carro apanhava do César, de acordo com informações da família, que é o autor do crime. E o César, que é o autor do crime, era concunhado da vítima que tentou apartar em algum momento essa situação, é isso? Isso, o César estava junto do carro com a companheira, mulher com a qual ele vive aí há alguns anos, e já existe ali um histórico de violência doméstica. A vítima, ela era conhecida do autor e da família, pois ele tinha ali um relacionamento com uma parente da mulher do suspeito, e se conheciam, frequentavam a mesma casa, porém naquele dia, por causa aí de uma briga em que o Aldenir foi defender, a companheira de César, que estava ali sendo agredida, acabou também ali sofrendo essas ameaças, acabou quebrando o vidro do carro do suspeito, mas em razão disso, de um motivo fútil, ele acabou perdendo a vida. Doutor, nós vamos voltar no estúdio agora com o Nader e com a doutora Márcia, que eles têm mais informações, mais perguntas a respeito disso. Nader? Não, exatamente, Dani, eu agradecer ao doutor Tiago, e até já de antemão, peço que, enquanto a gente vai ouvir a doutora Márcia sobre essa questão, e principalmente sobre as palavras do doutor Tiago nesse crime, que você também já convide o doutor Tiago, se ele quiser continuar conosco, para falar sobre um outro crime no bairro Portão, onde duas crianças e duas pessoas mortas num carro. Mas, doutora Márcia, sobre esse caso que nós estamos falando, da prisão desse suspeito. Gostaria de saber, se for possível, se esse suspeito, né, que deu os tiros, que ele, se ele tem antecedentes, se ele já tem envolvimento também com o crime, uma vez que, por um motivo banal, ele acabou atirando em outra pessoa. É possível? Doutora, doutora Márcia está questionando a vida pregressa do César, se ele já tem antecedentes, se ele já é envolvido no mundo do crime. Sim, o César tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, por receptação, violência doméstica, tinha saído da cadeia há pouco tempo, estava há menos de um ano solto, ou seja, ele já tinha ali uma vida pregressa voltada para a prática de crimes e crimes violentos, como violência doméstica e roubo. Doutor, e aquela moça, que é a irmã, que seria da namorada da vítima assassinada, ela foi ouvida? Em algum momento ela teve alguma participação nisso tudo? Tentou evitar? Isso, as imagens, elas até geraram dúvidas, né? Se ela teria ou não participação nesse crime. Mas pelas oitivas que nós fizemos, ouvimos também essa companheira do suspeito e demais outras pessoas que nos auxiliaram na investigação, tudo indica que não. Ela estava no carro com o seu companheiro, estavam seguindo ali para um outro local, quando se depararam com a vítima, ela tentou persuadir o marido a não efetuar os disparos, ele efetuou, quando ela sai do carro, segundo ela, ela pede para que ele pare com isso, ele até manda nela, fala, não se meta, volta para dentro do carro, algo do gênero. Então, tudo leva a crer que ela não teve participação, mas pelo histórico de violência, pelo histórico aí do suspeito com a sua companheira, a gente acredita que sim, que ela acabou obedecendo as ordens do companheiro e não teve como intervir, e apenas estava no momento ali junto com o seu companheiro e presenciou aí o assassinato do Aldenir. Obrigada, doutor. Nader, a gente percebe, então, um crime decorrente de uma violência doméstica, infelizmente, terminou com a execução de um rapaz de 29 anos, por esse homem com essa extensa ficha policial já de 34. O Nader, você tinha me questionado sobre a questão da outra situação do crime do portão? Doutor, não sei se ao vivo mesmo o senhor tem informações sobre aquele caso que está completando um mês hoje da chacina do portão. Nós temos novidades a respeito disso? É, estamos aí, infelizmente, completando um mês desse caso, né, as investigações estão bem adiantadas, nós temos aí uma linha de investigação que está com bastante elementos, bastante provas, e a gente acredita que em breve traremos aí novas notícias sobre esse caso. Muito obrigada, doutor. Nader. Daniel, é só, se caso o doutor puder permanecer conosco, já já nós vamos ter uma reportagem especial aqui, uma reportagem investigativa que eu fiz na tarde de ontem sobre os 30 dias desse crime. Se ele quiser permanecer conosco, o convite está feito para falarmos, tá bom?